Pra quem não tá ligado, quem já prestou atenção já viu aí no primeiro comentário, no comentário fixado Essa live de bebida aqui tá sendo patrocinada Tá sendo patrocinada pelo Rifa Games E o Boa Noite Qual que é a pira? Nosso sorteiozão do Play 5 acabou Né, nosso sorteiozão do Play 5 lá acabou Vencedor tá lá no canal do Master, inclusive Aí agora O Rifa Games mandou como? Blau Uma Rifa de Play 5, mané Por um pila Um pila você já pode entrar na Rifa, manos Vou colar o link aqui no chat Vou colar só um pouquinho aqui, ó Pra vocês verem Só um pouquinho É Só um pouco É Participem lá, vocês vão ter chance de ganhar o Play 5 aí, bolado Beleza É um real pra entrar na porra da Rifa Comprem aí quantas Rifa vocês quiserem É no site Rifa Digital Se cadastra aqui, escolhe quantas vocês querem comprar E reserva aí, show de bola Já era Tem um V no meio Sair da Rifa do Caveira pra cair na do Jando O Caveira deve ser a mesma Deve ser a mesma Que aqui também tem o Instagram deles Também vou mandar o link pra vocês Coloca Caveira aqui O Brabo Caveira e a Milena Você não joga COD, se eu não me engano E Se você não quiser entrar na Rifa Pagar um realzinho Tem um sorteio Gratuito aqui no Instagram Se você É aquele padrão sorteio de Instagram, tá ligado? Tá até aqui, ó Precisa curtir Seguir a página Curtir a publicação E marcar três amigos Dá-lhe Pronto São dois sorteios de mil reais Em vale das lojas americanas Bolado Vou passar o Instagram deles aqui pra vocês Beleza Eu não sei se Eu acho que se vocês me marcar Não vai ser muito bacana Sempre que eu falo dessas coisas O nego me marca Sempre que eu falo dessas coisas O nego me marca Mas tá aí o Instagram também Esse daqui é de graça E tem a Rifa do Play 5 De um real Boladão Participem aí Na moral Ainda mais considerando que Essa live de bebida É por causa deles, mano É por causa deles Brabo demais 50 bilhete da Rifa por 45 Não tá ruim, não Não tá ruim, não, mano Tá, olha, cara Rifa do Play 5 Por um real, moleque Falar a Trupo 6 É a primeira vez que eu vejo ele A de graça lá Que, porra Foi o O next level Bolado Já tá absurdo Aí vem uma Mais um absurdo, moleque Rifa do Play 5 Por um real A entrada Porra, show de bola, mano Show de bola Aproveitem aí E... Tchau 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 Tchau